Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui novamente Que é uma série de dimensão X Eu estou falando um pouquinho mais baixo Porque agora são 5 e meia da manhã E eu não posso estar gritando muito Então eu espero que vocês entendam Olha o tamanho desse negócio Parece aquela pedra gigante do Pelados Mas tudo bem Bom, no último episódio a gente gravou Com o Montalvão, foi um episódio muito legal Vocês gostaram pra caramba Queria agradecer a todo mundo pelo apoio A gente pegou cerca de 15 mil likes Então velho, se você gosta galera De dimensão X Por favor, já avalie o vídeo aí Com o seu like Porque é muito importante E me deixa muito Mas muito feliz, beleza? Então se você gosta, já sabe Deixa aquele likezão maroto aí, beleza? Bom, que eu capturei no último episódio Pra quem não viu galera Pra quem não viu, vem no canal, beleza? Que o vídeo ficou muito legal Com o Montalvão Mas eu peguei esse Pokémon aqui galera Que é o Fortress Fortress Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês E eu gostei pra caramba dele Eu não sei porquê Mas eu gostei pra caramba dele Ele parece tipo um novo tipo de Pokémon Sei lá Eu achei ele muito louco Juro Eu achei ele muito da hora Muito, muito, muito mesmo Muito mesmo Deixa eu ver os outros ataques dele Que ele tem aqui Moves Ele tem o Juruball que não tira nada Ele tem o Miroshot O Rapid Spin E o Bug Bite Ele é... Sumara ele é ok Ele é ok Hum, beleza Mas ele é enormous Ele é enormous Caraca, velho Caraca Ele tem bastante defesa também, né? Hum, beleza Beleza Eu queria achar algum templo, mano Pra pegar e colocar alguns ataques dele, mano Que... Que coisaram, tá ligado? Bom, no último episódio também O Montalvão me deu um live, galera Sim, ele me deu um live, velho Nossa, foi bom pra caramba Porque eu vou fazer o Aspon, galera Sim Vou fazer o Aspon Deixa eu ver se eu consigo até fazer nesse episódio Acho que eu não vou conseguir Ó Tão fazendo Tinha com essa casinha Tinha com essa casinha Tinha com essa casinha Fizeram uma casinha aqui, ó Eita Eita, Laia Não sei de quem que é, não Não sei de quem que é, não Eu não faço ideia de quem é essa casinha É uma oralzinha mesmo Não faço ideia Tô com... Tô sem outra bol Tô sem outra bol Tô sem outra bol Moïu Beleza, né? Eita O que que isso tem que ter aí? Leia sobre a voando Estamos chegando, bits Leia sobre a voando Beleza, deixa eu ver Deixa eu ver O que que tá escrito aqui? Eita Magma É Tá escrito Magma Que é a equipe que... A equipe contrária aqui de nós, né? Da... Da equipe Água A equipe Magma, se eu não me engano Eles tem o Ground Eu não cheguei nem a ver essa temporada Que tinha a equipe Magma A equipe Água, tá ligado? Eu não cheguei a ver É um boss Um boss, 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 um boss Um boss, calma, 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 calma Calma Vou por Fortress Vamos ver se o Fortress aguenta Errei, calma Beleza, vamos por Rabisp Meu Deus Ah, se mataram Caraca, se mataram Sério, o que isso que ele fica com um de vida? Será que esse é o ataque dele mesmo? Ficar com um de vida e arrebentar o ataque Ou... Outra coisa? Deixa eu ver Deixa eu testar Deixa eu testar Estar no Snorlax, vai Calma, errei Beleza Rapidinho Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Nossa, seria um ataque muito bom, né, velho Se eu... Deixasse ele, por exemplo, com... Ixi, morreu Com uma pouca vida e, tipo, ficasse com um Nossa, mas eu tô com um hit Vamos ver qual que é o melhor Snorlax, então, vai Vamos ver qual que é o melhor Snorlax, então Vamos ver qual que é o melhor Snorlax, então Vamos ver qual que é o melhor Snorlax, então, moleque Vamos ver Meu, e esse Fortress, mano Ele parece um Pokémon novo, mano De tão bonito que eu achei que ele é, galera Sério Sério, mano Eu achei ele muito bonito, mano Juro pra vocês Caraca, meu Juro Eu achei ele muito, mas muito, mas muito bonito Meu Deus do céu Tá, deixa eu derralar aqui Deixa eu pôr aqui dentro o Charizard Eu vou deixar o meu Eevee o plano Deixar o meu Eevee o plano E vou fazer a seguinte coisa aqui Tá, beleza Vou pôr o meu Bulbasaur agora, velho Quero pôr ele pro Venossaur Ou até pra coisa, pra Venossaur agora Pra Ivissaur, na verdade, né Ivissaur Beleza Vamo ver se tem algum Pokémon bom aqui Hum Pra ver o que sai é 48 Beleza Bulbasaur Já gostei, tá Ok Beleza 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 Acho que caiu Vai, 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 vai Pode tomar 20 Prendeu o Take Down H view 11 Vai, vai o pá Vai, 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 vai , vai, galera Vai, vai, vai ... Na? 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 Opa Tá, agora quero para ele para Venossauro Quero para ele para Venossauro Vamos ver se a gente encontra aqui um Pokémon level alto Quero um Pokémon level alto Cadê, 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 cadê Cadê, quero, 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 quero Tá pegando fogo aqui, mano Não entendi Ah, não, pedi outro pegando fogo Low Low, um Charizard ali Charizard deve ser level alto Deve ser level alto, Charizard ali Calma, calma Calma, Charizard, fica aí, seu maldito Fica aí, seu maldito Mano Caraca, errei Beleza, Vissau Aí eu coloco o Tiretar Nossa, não deu nada Botas dan Calma, tipo, ele Matou Matou, vai Beleza, matou Vissau ganhou quase 4 mil de XP, beleza Beleza, vantou uns 2, o Razor Leaf Aprendeu aqui Beleza, beleza Ele tá ficando forte Tá ficando forte o bichinho aqui, hein Tá ficando forte Tô gostando, tô gostando de como que ele tá tomando Tô curtindo Tá, 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 tá favorável Tá favorável Tá favorável, tô gostando Tô gostando de como ele tá ficando Faltam quantos levels? Faltam 14 levels É, vai demorar um pouco, ó Pra ele, pra ver no saldo, né Dura que ele não vai ficar grande, mano Isso que eu vou ficar triste, mano Ele não vai ficar tão grande, ó Mas ok, né 7 Leveu 5 Caraca, será que eu não vou achar nenhum level mais altinho, não? Mano, eu vou lá perto da casa do Montalvão Vou falar pra vocês Ver se encontra algum Pokémon que eu queira, mano Porque eu tô sem Pokébola, né, velho Putz Putz Aí morreu Tô sem nenhuma Pokébola E quantos Pokémon faltam aqui? Vamos ver 263 Caraca, galera, mano Cada vez mais perto de conseguir, mano Meu pai amado Beleza Aqui Deixa o Eevee aqui Põe o Charizard aqui Beleza Vamos pegar aqui algumas Pokébolinhas Agora vai essa Luribol Agora vai essa SS Beleza Beleza, beleza, beleza Põe o Charizard Agora vamos Opa Opa, um Boss 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 Ótimo 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 Boa, boa, boa Vamos ver se a gente consegue Vamos ver Vamos ver Vai Vai, mata esse Boss Mata o 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 Boss Mata, mata, mata Matou Nossa, ele ganhou quase 6 nítios Meu Deus do céu 24, 25, 26 Então ele perdeu o Sweet Sand Botando o Canesse Beleza O que eu ganhei aqui? Eu ganhei uma Kobe Berry Eu ganhei uma Steel Jam Ganhei uma Dark Stone E ganhei uma Limonada Beleza Beleza, beleza E tem os bons E tem os bonzinhos Vai Tem um Charmeleon aqui Olá Charmeleon Tudo bem com você? Eu vou ver Da hora Tá, vamos lá Perto da Casa do Mundo Então O que a gente tem lá De bom Vamos ver se a gente Contra alguma coisa De bom Rápido Que mano Complicado Tá complicado Galerinha Tá complicado Putz Eu queria achar Algum Pokémon Sei lá Ah, pessoal Vou mostrar aqui Pra vocês Que eu não mostrei ainda Vou mostrar Vou mostrar Pera, pera Que eu peguei No vídeo do caso De ontem Se alguém viu O vídeo do caso Ele sabe O que eu vou falar Mas vocês não sabem Do meu canal ainda O que eu consegui pegar Ai, travou Outro Bubassauro Outro Bubassauro Outro Bubassauro Eu tô lagando Eu tô lagando Eu tô lagando Essas florzinhas Essas florzinhas Têm que tá me lagando Essas florzinhas Têm que tá me lagando Florzinha do caraca Olha isso daqui, galera Licença, monta Olha aqui Cadê, cadê, cadê Olha aqui, galera O que eu peguei Olha aqui O que eu peguei Olha o que eu peguei No vídeo do caso De ontem Um Totodile Galera Sim, velho Temos um Totodile Ele tem Bite, Rage, Scratch Ele é o que? Ele é ordinário Beleza, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Vou deixar ele aqui dentro Um pouco Vamos ver o que o monta Tem de bom Aqui não tem nada Aqui não tem muita coisa Também não Aqui tem as pokebolas dele Aqui o negócio da magma Nossa, aqui muita coisa boa Muita coisa de porgão Pokémon, etc Aqui comida, parece E aqui TMs Caraca Quanto TMs, velho Quanto TMs Meu pai amado Olha, gigatron é bom Focus Point Mega Kik Dragon Rage Nossa, tem muito TMs Bom aqui, velho Meu Deus do céu Bom, galerinha Eu vou ficar com esse episódio Por aqui já, mano Tá dando muito longo Já esse episódio Porque, mano Eu gravei vídeos muito longos Esses dias Tô muito cansado Então, velho Eu espero que vocês tenham gostado Galera Se você curtiu Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza Hoje eu mostrei mais Alguns vídeos no canal Então, confiram aí, beleza Meu Eu tô atrás de vários Pokémons novos Então, mano Fiquem ligados aqui no canal Beleza, galerinha E é isso aí, velho Então Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Você já sabe Você deixa aqui O like favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá Que é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau